Fala galera, beleza? Então vamos dar continuidade às nossas vídeo-aulas, né? Nós estávamos vendo lá volume e capacidade, corrigimos alguns exercícios, vamos corrigir os exercícios agora na página 21, corrigir, vou fazer um só, porque os outros são parecidos, porque vamos trabalhar com capacidade, essa conversão aí. Vamos fazer o exercício 4, pega a pochila lá, quem já fez, confere se acertou, quem não fez ainda, acompanha lá, tenta fazer sozinho depois, reveja o vídeo e faça os outros lá 5, 6 e 7, que é a mesma ideia, a resolução dele. Então vamos ver o que diz o exercício 4, então calcule em ídolos, então ele já está dizendo o que ele quer, ele quer que você calcule alguma coisa e dê o resultado em litros, tá? Então, vamos ter que relembrar a sua capacidade com as correções e relações de litros e as outras medidas. Então vamos lá, a capacidade de um aquário cujas dimensões internas são 80 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 45 centímetros de altura, então isso é um paralelepípedo. Então, para determinar a capacidade, primeiro eu tenho que determinar o volume. Determinando o volume, aqui ele está em centímetros, então nós vamos achar a unidade em centímetros quadrados, para daí converter para litros, tá? Lembrando, eu coloquei uma observação aqui, ó, como nós vamos achar que o volume de um aquário, que tem a forma de um paralelepípedo, eu vou fazer um esboço dele aqui, ó, o aquário seria mais ou menos isso aqui, ó, que ele está falando ali, tá? Vamos ver se vai sair mais ou menos ali a ideia de como ele é. Esse é o aquário, tem os peixinhos lá dentro ali, ó, e ficou feio esse peixinho aqui, ó. Então, ele não tem água dentro, tá? Então, ele está dizendo o quê? Que tem o ttf centímetros de comprimento, né, tem 25 centímetros de largura, né, e 45 de altura, porque é 45, altura dele, 45 centímetros, então tem essas dimensões aí, então ele quer saber a capacidade que cabe dentro de água lá em litros. Ah, então, primeiro a gente tem que achar o volume, o espaço, né, que ele ocupa, é, 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 o espaço que ele, o tamanho que ele ocupa no espaço ali, e dentro dele o que cabe dentro que é a capacidade. Para isso, como está aí em centímetros, então nós vamos ter centímetros, 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 nós vamos ter centímetros cúbicos, que é a unidade de volume, tá? E a relação que a gente tem de centímetros para litros, que mil centímetros cúbicos equivale a um decímetro cúbico, tá? E um decímetro cúbico equivale a um litro. Então, se um decímetro cúbico é igual a mil centímetros cúbicos, então a gente pode concluir que mil centímetros cúbicos é igual a um litro, né, então, achando essa relação aí, a gente consegue determinar lá, opa, faltou colocar o, deixa eu colocar mais bonitinho aqui, porque daí ficou meio feio de ver, então aqui, ó, então diz que mil centímetros cúbicos é igual a um litro, tá? Então, achando essa relação aí, achando o valor aqui, a gente consegue escrever quantos litros de capacidade tem nesse aquário aqui. Então, vamos lá, o volume de um paralelopípedo passa e nós multiplicamos todas as dimensões, tá? Então, o volume é igual a 25 vezes 45 vezes 80. Fazendo os cálculos aí, você vai fazer a pontinha do lado, ó, já tem o resultado aqui, ó, o volume vai dar 90 mil centímetros cúbicos, né? Então, ou seja, se eu achei aqui o volume em centímetros cúbicos, esse aqui, ó, o volume, né, consigo determinar a capacidade em litros, ó, capacidade em litros fazendo o quê, ó? Se mil centímetros cúbicos é igual a mil, é igual a um litro, então, 90 mil centímetros cúbicos é só eu dividir por mil que eu vou saber a quantidade de litros. Então, eu pego 90 mil aqui, ó, 90 mil centímetros cúbicos e divido por mil, tá? Ou seja, eu simplifico os zeros aqui, ó, tá? Três zeros com três zeros, sobrou 90 litros. Então, eu tenho 90 litros ali, ó, que cabem, né, de capacidade dentro desse aquário aí com essas dimensões e esse volume de 90 mil centímetros cúbicos. Tranquilo, gente? Então, a gente tá sempre relacionando aqui, ó, fazendo essa jogadinha, comparando essas unidades de medidas aqui de comprimento, de volume com a capacidade em litros pra criar uma relação direta, ó, porque, ó, o que que eu tinha lá de relação? Eu tinha que mil centímetros cúbicos é igual a um decímetro cúbico. E se um decímetro cúbico é igual a um litro, então mil centímetros cúbicos é igual a um litro. Então, eu consegui montar uma relação aqui pra encaixar no meu exercício, beleza? Então, mesma coisa que vocês vão fazer na número cinco, número seis e número sete. Espero que tenha dado pra ajudar aí, né, pra você entender como é que faz essa conversão. Beleza, galera? Vamos fazendo lá, bom trabalho e até a próxima!